A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Faça parte da família Em Chamas para as Nações, deixe seu comentário, deixe seu like. Diga de que cidade você está nos vendo. Seu comentário é importante para nós, quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga. O vídeo de hoje é Gerando Filhos no Meio da Corrupção. Queria ler Gênesis capítulo de número 6, versículo 8, a partir que diz assim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Queridos, na época de Noé, a corrupção predominava, a violência predominava. E quando a gente fala de corrupção e violência, existe um paralelo dos dias de Noé com os nossos dias. O próprio Cristo falou para nós, que seria como nos dias de Noé. E observe que a terra estava corrompida. A terra estava cheia de violência. E quando Deus visita a terra na sua iniquidade, ela vomita os seus moradores. Só que no meio de tanta corrupção, no meio de tanta violência, havia um homem que era reto. Um homem que era justo e um homem que andava com Deus. Eu acho lindo que Noé, ele no foco de Noé, não estava na corrupção, não estava na violência. Estava em andar com Deus, praticar retidão e praticar justiça e ser bom. E como resultado dessa andança com Deus, ele vai gerar filhos no meio da corrupção. No meio de uma terra cheia de violência. E os seus filhos serão diferenciados. Talvez você fale, meu Deus, como que eu vou gerar fruto? Como que eu vou gerar filho? Como que eu vou fazer? O segredo é andar com Deus. Se você colocar seus olhos na violência que está na nossa nação e fora dela. Se você olhar, se você colocar seus olhos na corrupção, você não vai gerar nada. Mas se você fitar seus olhos em Deus e dizer, eu quero andar com Deus. Eu quero entrar no meu quarto e só sair de lá quando Deus falar comigo. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero praticar justiça. Eu quero praticar bondade. Eu quero praticar retidão. Deus vai engendrar dentro de você uma semente de glória. Uma semente de avivamento. E você vai gerar filhos que vão te ajudar a construir a arca. Para livrar famílias de dilúvios que estão para vir. A violência vai estar, mas não vai afetar a sua arca. A corrupção não vai afetar a sua arca. Porque você gerou filhos que vão te ajudar a construir aquilo que Deus te chamou para construir. Deus sabia que sozinho Ele não ia construir. É por isso que Ele gera esses filhos. O que você está gerando hoje vai te ajudar a construir o que Deus quer que você construa. Porque ninguém constrói nada sozinho. Reino de Deus não é feito por um. Reino de Deus é feito por muitos com um só propósito. Com uma só visão, num só espírito, numa só fé. Porque o reino de Deus é nós. Não é comida, não é bebida. Não está aqui, não está ali. Está dentro de nós. É amor, é paz e gozo do Espírito. Você vai gerar filhos no meio dessa corrupção. Você vai gerar filhos no meio dessa violência. E os seus filhos ficaram registrados nos anais da história. Porque Deus te chamou para andar com Ele. Praticar a justiça. Praticar a bondade. Amém? Fica com essa palavra. Se ela fez sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais. Mande para alguém que está precisando ouvir. Compartilhe com o maior número de pessoas que você pudesse. Fez sentido para você. Ajude essa pessoa. Talvez você não consiga falar, mas mande essa mensagem. Talvez ela ouvindo essa mensagem, Deus pode erguer o ministério dela. E a igreja dela. Deus é poderoso para fazer muito mais quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Fique com Deus. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Fique com Deus.